O nome da canção é Porteira Velha. Porteira Velha, que foi nova há tantos anos, e agora só desingamos, tu lamentas nos teus anos. Bate, Porteira, bate, bate, bate devagar. Bate, Porteira, bate, que a saudade faz chorar. Outra vez, onde outra era de manzinho, eu passava agarradinho a Maria Catolé. Com que saudade, hoje lembro do casório, do povo do purgatório, no dia de São José. Bate, Porteira, bate, bate, bate devagar. Bate, Porteira, bate, bate devagar. Com que saudade faz chorar. Bate, Porteira, bate. Bate, Porteira, bate. Bate, Porteira, bate. Bate, Porteira, bate devagar. Bate, Porteira, bate devagar. Bate, Porteira, bate devagar.